E neste mês de dezembro, em que para muitos o inevitável é mesmo o regresso ao trabalho, o síndrome pós-férias afeta a larga porcentagem da população. A ansiedade marca os dias que antecedem esse regresso à rotina, mas há truques que ajudam a um retorno mais tranquilo. Depois das férias, o regresso ao trabalho. O síndrome pós-férias é uma realidade que, segundo a Sociedade Espanhola de Medicina da Família e Comunitária, afeta todos aqueles que, depois de um período de descontração, se vêm obrigados a regressar à rotina de trabalho. Eu acho que ninguém quer deixar as férias e logo trabalhar, não é? Mas pronto, é uma obrigação e o nosso dia-a-dia, o nosso ganha-pão tem que ser. Não há volta a dar. É o stress do dia-a-dia, não é? A rotina, aquela rotina, trabalho-casa, pronto, mas aguardar as próximas férias. Sabe bem que está de férias. Habituar ao ritmo do trabalho é complicado. Custa sempre um bocadinho, mas pronto, tem que ser. Quanto maior for o período de descanso, mais desafiante é o regresso. Mas há quem lide mais facilmente com esta transição. Regresso com um bocadinho mais de tranquilidade e pronto, com mais vontade para continuar o ano a trabalhar, não é? Este período de tempo é exatamente para descansar em família, aproveitar o bom tempo, estar em família. E depois é a rotina normal. Crianças para a escola, nós para o trabalho. É um dia-a-dia à espera de mais um ano. Eu gosto de quebrar, mas também depois gosto de continuar a trabalhar. Não só daquelas pessoas que entrem o stress. Saúl Neves de Jesus, professor catedrático da Universidade do Algarve, explica à TVI como se manifesta este fenómeno. Tem a ver com um nível de exigência superior ao normal. E nessas situações as pessoas poderão ter vários tipos de manifestações. Desde, por exemplo, a pessoa sentir mais tensão muscular, dores de cabeça, portanto, do ponto de vista mais emotivo, talvez irritar-se com mais facilidade. Portanto, isso poderá acontecer. A prevenção é feita com a gestão do sono. O descanso é fundamental para voltar à rotina na melhor forma. Mas não é tudo. É preferível começar por realizar tarefas mais simples, tentar, digamos, responder aos e-mails, organizar o trabalho e não começar desde logo, digamos, com um nível de sobrecarga demasiado elevado. O síndrome pós-férias desencadeia vários graus de ansiedade que, em casos mais extremos, podem levar a um estado depressivo e afeta entre 35 a 40% da população.